Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Aveni Vini foi detido após ameaçar de morte sua ex-mulher, bem entender o caso. Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que não se esqueça de um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, antes de eu dar o conteúdo aqui pra vocês, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Essa informação que eu estou passando aqui pra vocês, quem saiu com ela foi o jornalista Leo Dias, como vocês sabem, ele faz parte lá do site Metrópolis. E eu vou ler um pouco do que foi que ele deixou lá no seu portal pra vocês aqui, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto, porque ele vem repercutindo bastante, como vocês sabem, a Aveni Vini, ele está estourado aí em todo o cenário nacional, com a música lá de coração, ao lado do cantor Matheus Fernandes. Enfim, aqui a coluna Leo Dias fala assim, ó. O gente, a Aveni Vini é presa após ameaçar a ex-mulher. Dona do hit Coração Cachorro foi detido na noite dessa segunda-feira 13, em Fortaleza, no Ceará. O cantor Aveni Vini, dono do hit Coração Cachorro, foi detido na segunda-feira em Fortaleza, após ser acusado de ameaçar de mortes a sua ex-mulher, Karina Luzbim. Segundo informações iniciais obtidas pela coluna Leo Dias, Karina e o ex-marido discutiam por telefone quando ela teria sido ameaçada pela primeira vez. Assustada também, a cantora gravou toda a ligação e partiu para a delegacia da mulher em Fortaleza para registrar o boletim de ocorrência. E aqui a coluna Leo Dias continua falando assim, Já amparada pela delegada no local, Karina ligou mais uma vez para a Aveni Vini na presença dos policiais e sofreu uma nova ameaça de morte. A polícia, então, se dirigiu para a casa do cantor. Ele foi levado para a delegacia, onde irá passar a noite. Pois é, rapaziada, como vocês viram, isso aqui está lá na coluna Leo Dias, onde, segundo mesmo, a Aveni Vini estava ligando ali para a sua mulher, onde, segundo ela, falou para os delegados que a Aveni foi lá e ameaçou ela. E quando ela chegou na delegacia para prestar depoimento lá, para prestar queixa, ela ligou novamente para o cantor, na presença da delegada local, onde ela foi novamente ameaçada. Então, os policiais foram até a casa de Aveni e levou ele para a delegacia, onde ele vai passar a noite preso. Essas informações aí que temos para vocês até esse exato momento. Qualquer coisa eu vou estar trazendo aqui, beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto.